Fala galera do rádio, beleza? Estamos aqui em nossos estúdios, ainda está a estação Guará, vamos trocar para a Rádio Cidade. São os produzinhos, estamos aqui desde, agora são 19 horas e 38 minutos, nós estamos aqui desde as 8 da manhã. Já tem uma semana que nós estamos aqui pegados direto. Aqui é o nosso banho, vocês já conhecem, aqui é a nossa sala de produção, que tem os nossos produtores que estão ficando aqui, trabalhando aqui na sala de produção. E aqui eu arrumei, arrumamos aqui um patrocínio aqui, um apoiador, que vai deixar uma geladeira e um fogão aqui que nós vamos passar a fazer comida aqui e ficar o dia inteiro aqui trabalhando, tá? Está bagunçado, quer fechar na noite agora. E aqui é o meu escritório que eu estou montando, ainda falta muita coisa para fazer, mas o escritóriozinho está assim, ó. Tá? Esse aqui é o nosso escritório da rádio. A galera que está apertando, tem esse panquinho aqui para sentar. Aqui também é um baúzinho, ó. Se quiser guardar alguma coisa aí dentro, tem uns monitores ali. Ali um aquário, embaixo ali também tem espaço. Aqui a mesa, oval. Aqui tem um sofazinho em L. Aqui a nossa mesa. Tem que mexer muita coisa ainda, colocar um computador. A intenção aqui é colocar um computador aqui e uma tela na parede aqui para mim trabalhar. Tá bom, pessoal? Colocar um banner aqui atrás. Falta muita coisa ainda a fazer. E a minha grande vontade é colocar uma porta de vidro aqui para mim ver todo mundo que está chegando, que a entrada da rádio é ali. Para mim aqui ver todo mundo que está entrando. E colocar uma porta de vidro aqui também para ver o meu estúdio todo, para o pessoal não ficar entrando. Pessoal, tem gente que fala bem assim, ah, mas você faz rádio web como se fosse comercial. Cara, eu faço rádio. Rádio. Eu sou comunicador e eu trabalho com rádio. Eu trabalho com comunicação. Não importa o veículo por onde vai levar. Se você for começar a sua rádio, começa como eu comecei. Esse microfone aqui, eu comecei com ele. Eu ganhei esse microfone. Ganhei do Robson. Robson Host me deu esse microfone. E aí eu comprei mais dois. BM 800 que está comigo ali até agora. E depois juntei mais um dinheiro e comprei aquela mesa da Bergen que está lá. E aí aos poucos, a rádio foi me dando e eu fui investindo. Conforme você vai tendo clientes, conforme você vai tendo uma demanda, você vai ter que investir. Agora sim, porque me falaram bem assim, ah cara, mas você é rádio web. Você está trabalhando como se fosse rádio comercial. Qual que é a diferença? Da boa comunicação, do bom programa. Qual que é a diferença da rádio web para ser comercial? Por quê? Eu não posso ter estúdio porque eu sou web. Eu não posso montar uma estrutura porque eu sou web. Ah, e falar em estrutura está chegando em uma estreliça para a gente. Quando liberar essa pandemia, Deus permitir, vai passar para a gente poder fazer os nossos... Fazer as nossas produções de eventos na rua, chamar a atenção, fazer balão. Se eu só tirar o áudio aqui, está me atrapalhando falar um pouco. Então galera, então é isso aí. Então assim, então isso aí não tem nada a ver. Você pode trabalhar com rádio web, você pode ter a sua estrutura. Isso aqui não quer dizer que eu estou preso à rádio web. Acabei de fazer uma reunião agora, virtual, que nós marcamos para um dos eventos que vai ter aqui na cidade. Melhores do ano e me convidaram porque eu conheço muita gente. E também que é a divulgação da rádio, ajuda da rádio. E nós fizemos essa reunião. Tá bom pessoal? Então assim, não é porque você é rádio web, eu não sou contra você começar no seu quarto com microfone. Não, eu comecei assim. Mas se você puder um dia investir, você vai investir. Não é porque você é web. Qual que é a diferença, cara? Eu sou comunicador. Se eu fizer bem no dial, eu vou fazer bem aqui também na web. O cara que é bom, ele vai fazer sucesso em qualquer lugar. Entendeu? Então assim, tudo que vem da minha rádio web, a maioria eu pago as minhas contas e fico reinvestindo. Então assim, tudo que eu tenho aqui é investimento. São apoiadores que não deixam de ser investimento. Agora aqui, graças a Deus, realizando um sonho, tem um escritório meu sem atrapalhar. Hoje eu tenho onde receber as pessoas sem ter que levar para o meu estúdio de produção, sem ter que levar para o meu estúdio de locução. Eu não atrapalho ninguém na rádio web. Tá bom pessoal? Tá ficando assim, se Deus permitir, não sei quando, colocar uma porta de vidro aí e colocar um tapete nesse chão. Então é isso aí. Eu só queria falar isso aí. Galera, começa como você puder começar. Seja o melhor naquilo que você decidir fazer. Se você quer se fazer locução, seja o melhor. Se você quer ter rádio, estude, entenda o que é rádio e faça. Mas faça com carinho, faça com amor, que as coisas vão acontecer na sua vida. Agora, esquece esse negócio. Ah, porque eu sou web, você está parecendo rádio comercial. E daí? Eu posso ser melhor? Eu como web? Nós como web podemos ser melhores do que rádio comercial? Nós não temos fronteira? A rádio comercial que você conhece pega até onde?